Eu, 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 de vez em quando aparece alguém, ele mexe, tá aparecendo alguém aqui, os caras, tudo de terno, assim, ó, cravatinho, bonitinho, 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 chega pra mim com a Bíblia debaixo do braço e fala assim, posso falar com você? Eu digo, pode, pode, pode falar comigo, sim. Você, você aceita Jesus? Aceita Jesus? E eu falo, não, aceito nada, de jeito nenhum. Mas por quê? Por quê? Digo, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Porque eu não tenho que aceitar Jesus. Jesus é que tem que aceitar eu. Eu sou um pecador, sou uma pessoa que tem minhas falhas, sou uma pessoa que não sou muito legal, de vez em quando eu gosto de dar uns muros, de vez em quando eu pego o sujeito pela, eu pego o sujeito pelo colar e, assim, sacudo, assim, ó. Eu sou falho. Então, por isso, eu já bati muito pastor, que fez pergunta errada. Eu não sou digno de aceitar Jesus. Jesus, Jesus, sim, ele é digno de me aceitar, porque ele é maravilhoso. Por quê que eu vou aceitar Jesus? Eu vou aceitar Jesus como se Jesus fosse um marginal? Não. Eu é que sou um cara falho. Jesus é que é digno de me aceitar, de ter misericórdia de mim, certo? Aí, encerrei o papo, já estava com vontade de pegar ele assim, balançar assim, eu parei e me digo, vai embora, vai embora, vai embora, pega a sua Bíblia e se muda aqui. Não venha pregar nada errado pra mim, não, porque eu sou nem um anjo.